Oi pessoal, hoje eu quero convidar vocês pra fazer um tour e conhecer a minha casa e mostrar também os problemas que eu tô passando nela Mas antes disso, deixa eu me apresentar pra vocês Esse aí sou eu, dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida Pra quem não me conhece, eu me chamo Jarel Fernandes, trabalho com internet há 8 anos Aí tá eu mandando essa lancinha É minha gente, eu sou do interior, daqui do Ceará, mas atualmente tô morando em Fortaleza Tive que abandonar tudo pra vir tentar ganhar minha vida aqui Tenho 24 anos, hoje tô morando com meu namorado, que se tornou meu esposo Vamos lá pra apresentar a casa Bom, como a gente mora em Kitnet, então é tudo apertado Aqui já a sala junto com a cozinha aí, o balcãozinho conjugado Assim que você entra, vocês vão alcançar com o banheiro Estamos passando por três probleminhas aqui nessa casa Vocês podem ver que aí tá faltando a pia, ó E o espelho em cima, tanto que aí tá a mangueira da pia da gente escovar Que ainda a pia não foi colocada Aqui o espelho em cima não é esse que a gente tá usando aí É um que já tá aqui comprado, inclusive A gente tá colocando as coisas em cima do vaso mesmo Porque não tem onde colocar Lá em cima, como vocês podem ver, ó Tem uma coisa quebrada Fora os outros problemas Aqui eu vou mostrar pra vocês a geladeira que eu ganhei de meus seguidores Se me ajudaram, mandaram o Pix Esse liquidificador também eu ganhei de uma seguidora Essa mesa que vocês estão vendo aqui A minha prima que me prestou pra gente colocar as coisinhas da gente Ali no chão tá o sal, açúcar, café, arroz A gente ganhou também esse fogãozinho aqui de minha amiga A gente tá fazendo a comida nele Aí tá o arroz e o feijão que eu tinha feito pra almoçar O segundo problema que eu falei pra vocês A gente tá passando nessa pia aqui, ó Vocês podem prestar atenção que ela tá entupida E ali embaixo tem um balde de água, ó Toda vida esse balde enche Então tem que levar lá pra descarga E despejar Vocês vão ver aí o processo, ó Tá lá eu pegando o balde Ele tá cheio, cheio, cheio pelo tal, ó É tanto que vocês podem ver que vai ficar derramando água na casa toda, ó Aí eu levo até o banheiro Despejo no vaso sanitário Depois volto Coloco o balde lá embaixo Vou lavando o restante das coisas Encho de novo Despejo Aí tá eu Meu Deus Depois eu fui passando Pra limpar alguma coisa Aqui já entra a parte do quarto No momento estamos sem cama Estamos dormindo nesse colchão E o Flávio aqui, ó Tô mostrando aí pra vocês Aí em cima tá a decoração O violão, né Aqui tá o meu computador Pra quem não sabe Eu sou fotógrafo Então eu uso meu computador pra trabalhar Só que no momento Eu ainda não tenho clientes aqui Aqui nessa área Que é um comodozinho A gente usa pra estender roupas também Aqui embaixo Que é embaixo da escada que sobe A gente coloca as roupas Como a gente não tem guarda-roupa A gente coloca a roupa nas caixas mesmo Aí como vocês podem ver Aqui o terceiro problema, minha gente Aqui quando chove Aqui já é a janela do quarto Ó, vocês podem ver aí em cima Que eu coloquei até sacos, sacolas Quando chove entra água todinha Pra aqui pra dentro de casa E muda tudo Mas logicamente Todo dia agradecendo a Deus Por ele dar a gente saúde Pra gente correr atrás das coisas Como a gente tá começando agora Então vai ter alguns pequenos probleminhos sim Gratidão Sou grato por tudo E por ter pelo menos essa casa Pra gente ficar por enquanto A gente inclusive já tá procurando Outra casa pra alugar Grato mesmo assim, sabe Por tudo, tudo, tudo Que Deus me deu E que Deus tá proporcionando na minha vida